Hoje eu tô fazendo um vídeo e eu quero que todo mundo venha aqui no canal, que vai ser bem legal, tá? Oi gente, essa daqui é a minha priminha. Gosta o nome? Milena. Oi, amiguinhos. Deixa eu ler, né? Você tá aí. Oi, amiguinhas. Gente, olha o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer, amigo? A gente vai mostrar a minha maletinha, né? Sim. A minha maletinha de quê? É flukeza. Não podemos falar. Depois a gente vai contar uma história daqui. É, a nossa maletinha é bem pesadinha um pouco. Sim, é uma maleta de livro. Vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, vocês têm que adivinhar. Chega um pouquinho pra lá. Pra ninguém. Um, dois, três e... Taran! É do Tom e Jerry. Comprei no Top Shopping Nova Iguaçu pra evangelizar os instituições de filme. Aqui, ó. Tem muitos livros. Muito legal, gente. Vem de quatro livros, né? Esse é meu. Daqui se chama Confusão no Circo. Primeiro eu vou mostrar pra eles Aqui se chama Histórias em quadrinhos Depois eu vou ler pra vocês Vou ler todos Não, eu vou ler só um e no outro dia eu leio Quebrando a casa Isso aqui é muito legal Abre o cerco E Aventura no museu E a maletinha Atrás tem aqui E Aqui é só o negócio As pessoas Qual que a gente vai ler Vamos ler isso aqui Quebrando a casa Isso aqui é muito legal Do museu é bem chatinho Fecha os olhos Inscreva aqui no canal Inscreva Inscreva Se inscreva Porque um dia A gente vai ter que Comprar Olha só isso Vamos mostrar o que você fez Olha Dos carros Três Eu tirei uma foto lá na minha escola E agora Não é brincadeira não Isso aí é da Esse é meu Mas agora é meu Porque eu nem ganhei uma foto boa É mas isso também é meu Isso é da minha mãe também é meu É só fazer isso aqui Bota aí dentro Vou botar aqui Aí Agora Agora vamos te amostrar alguma coisa Mas pode falar Ó A gente vai Vai mostrar a parte da água Peraí Vou mostrar Primeiro Tom e Jerry Tom e Jerry Tom e Jerry Quebrando a casa Ela ganha todo o livro A casa de Tom e Jerry Era um modelo de casa moderna Ela tinha uma cozinha automática Uma soja de estar automática Um banheiro automático E janelas e portas automática A única coisa Que ele não tinha Era um caça-ratos automático Este era um trabalho para Tom Tom e Jerry A mostra é a parte de fora Olha que parte bonita Não A mostra é a de fora Ora Vamos continuar ali É a parte de fora É não Peraí Olha chata Certo dia Um fotógrafo Estava indo Tirar fotos da casa Para a revista Casas Ultra modernas A dona da casa Foi comprar flores E deixou o Tom Cuidando de tudo Por meia hora A casa tem que estar perfeita Ela disse a ele Então não quero nenhuma bagunça Aqui Enquanto eu estiver fora Sem Sem problemas Pensou o Tom Com tudo Com tudo automático O seu trabalho seria fácil Ele tinha apenas um problema Jerry 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 Gostava de comer a mesa A mesa na sala de estar Assim como todos Os demais Os demais da casa A bagunça toda que fez É Seu modus A mesa Eram perfeitas Mas os de Tom Não eram Ele soltou para cima da mesa E deslizou sobre ela Derrubando tudo Isso é considerado Grosseiro Na maioria das casas Especialmente Em uma Com uma Empregada Doméstica Robótica Enquanto o Tom Fugia Da empregada Doméstica Robótica Jerry Decidiu Que já Ele Que já Que ele Não podia ter Uma boa Reflexão A mesa Poderia Pelo menos Pegar Pelo menos Pegar um Lanchinho Na Dispensa Mas Olha essa Coisa É Muito feia Era uma Dispensa Automática E Jerry Estava no controle Jerry Era apenas um Retinho Mas também Uma grande Peste Vou pegar Esse causador De problemas E ainda Terei tempo Para limpar Essa bagunça Pensou o Tom Mas o gato Mal sabia Que teria Outros desafios Pela frente Já mostrou Para eles Peraí Já acabou De ler as partes Lutar contra A máquina De lavar Lutar contra A máquina De lavar Louças Automáticas A passadeira De roupas Automáticas O ar Condicionado Automático A lixeira Automática E escapar Do batedor Do batedor De tapetes Automático Da saboneteira Automática Da mesa Dobrável Automática Finalmente Tom Cercou o Jerry Que estava Escondido Atrás do Morador De Pimentas Cadê O Jerry Não sei Aqui 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 Que nojo Pimenta Já acabou De gravar Pelo menos Jerry Vai estar Bem temperado Para o jantar Pensou o gato Errado De novo Então estava De cabeça Tão quente Que a temperatura Elevada Disparou O sistema Contra Incêndios Uma chuva Fria Começou a cair Pela casa Inteira Puxa vida O que poderia Ser pior Do que isso Acabou Não Olha meu cabrinho Que está Aqui E ali As quatro palavras Mais assustadoras Do mundo Tom Estou Tom Estou Encoso Pobre gato Pobre gato Tom Será que está Será que esta casa Moderna Tem a função Reparo E limpeza Instantâneos Que dente é esse De quem Não sei É a dentadura Dela E fim Quebrando a casa As loucas confusões Da dupla Mais divertida Da televisão Você vai rir Com os planos E as enrascadas Que esses dois Vivem Se metendo E vai descobrir Que apesar De brigarem Tanto Eles são amigos Inseparáveis Coleção Minha maletinha De licenciados Unitoons Ninja Tutris Tarzagugas Ninja Scooby Doo Do superman Então galera Esse é o final Do vídeo Estamos muito felizes Por vocês Eu preciso Espera aí Eu preciso Mostrar uma coisa Tarzagugas Qual o nome dele Sapinho Tarzagunhoso Ele é o sapo Mais bonito Do mundo E a gente Precisa Mostrar mais uma coisa Para vocês E a gente Nunca Quer deixar O outro Um amigo Nosso Veio visitar A gente Eu vou ter Que sair Rapidinho Oi Milena Oi Oi gente Eu sou A caveirinha Pensei que tu Me assustasse Eu não Eu sou Tudo bem Dá um abraço Tem alguém Vai Se esconde Se esconde Eu preciso Me esconder Então é isso Galera Chegamos ao final Do vídeo Esperamos muito Que vocês Tenham gostado Ative o sininho Da notificação Por favor E a gente E vocês Tem que me inscrever Aqui E deixa o like Do vídeo Também No vídeo É E não deixe ele Não jogue ele Fora Não jogue ele No lixo E não jogue ele E nunca Deixa ele de lado Quem? Não ali Eu estou gravando Aí Um dia Vocês tem que ver Todo dia Para poder conseguir Estamos gravando Você sabia que a gente Ganha dinheiro Com isso? Então Tchau Gente Tchau Vamos ver